E aí? Espero que esteja bem. Dá like e se inscreva. Se você não gostar do vídeo, pode tirar depois. Mas, por favor, não tira não. Me ajuda a chegar nos mil inscritos. Dá essa moral aí, meu parceiro. Eu ia falar, deve ser difícil tocar uma com um marido ou uma mulher perto. Se eu for tocar uma punhenta, eu não consigo com a minha mulher perto. Que estranho, né? Vai pra lá. Vai pra lá, me exprimir, meu momento. O que que aconteceu? É que, puta, é diferente. Deixa eu pensar, como que eu vou te perguntar isso? O que que imagina? O que que você tá pensando na hora que você tá se masturbando? Não sei. Sei lá. Eu acho que eu fico pensando mais na gente, transando. E vocês dois? Você não pensa numa menina? Eu também só penso na minha mulher. Ah! Uma mentira. Ó, e ela também, né, Didi? Ficou até vermelho. Ó, ele não tá vendo. Não tá ouvindo. Você nunca pensou, sei lá, no... Pensar num gostosão, vai. É que é foda que eu penso nos gostosão. Só lembro dos caras da... Caio Castro, nossa, já, já. Pensa no carro. Não. Juro pra você, não. Ah, não é possível. Não. O Momoa. Quem é isso? Você nem... Ninguém conhece o Momoa, mano. Não, eu tô tesão. Você só fala dele, é o seu tesão. Esse cara é uma delícia. Ai, o Aquaman, não. Eu acho ele feio. Sério? Sério. Muito ogro. Você já viu o Game of Thrones? Não. Ele dando uma pilada na princesa. Ela, pô, mó legal. Você já, já, bateu uma pinça nele? Já, já. Momoa é meu fetiche. Momoa é meu fetiche. Não, mas é difícil tocar uma com o marido, mulher perto, não ou traçar. É difícil tocar poeta com alguém em casa, Didi. Eu que moro sozinho há muito tempo. A pessoa tá... Ô, tá fazendo o quê? Poeta é perigo, né? É, até o Ronaldinho, né? Toca e olha pro lado. Tá com o birimbau na mão, entra alguém lá, assim. E aí, cara? Você que mora com a galera, como é que é, Didi? Constrangedor. Não, não dá, né? Mas toca poeta onde? Cara, não te interessa. Não vou contar pra você. Você nem sabe, ele tá ali, ó. Na mão. Ó o mó aqui embaixo. Só, vida é uma merda, Didi. No trabalho, né? Nossa, já teve no trabalho. Não, mentira. Não, mas o trabalho eu nunca fiz. Mas já teve no câmera comigo um trabalho. O que? Um cara? É, ele que tava no trabalho. Ah. E quis ir pro privado comigo, no câmera. Você tá zoando? Sério. Mas ele tava com a câmera aberta? Você tava vendo ele? Tava. Só vendo ele. Tomara que ele não seja bombeiro. Mas ele falou que esse era o fetiche dele. Ele tava com fone, assim, o som. Ele não podia abrir esse som lá no escritório. Não sei, tava só ele no escritório. No escritório. Ele tava de... Social, assim. Social. É que no câmera dá pra tirar o áudio e ficar só conversando um pouco. Bacana, bacana. E o cara pagando ele, ele ficar lá no câmera privê. Punheta remunerada, Didi. Mas ele... Eu não sabia nem que podia entrar num site, assim. Dependendo da empresa, não, né? O cara ganha dinheiro pra tocar punheta, Didi. Mas ele não tava tocando. Ele tava... Acha que ele não foi no banheiro? Preparando. Tinha uns moleque lá numa fábrica que eu trabalhei lá que tocava punheta no banheiro, Didi? Tinha. Cara, que tinha. Não tinha câmera pra ir ver. Pô, onde eu trabalho não dá pra fazer isso. Não. Porque aquele banheiro lá, o banheiro não tem trava. É, o banheiro é um cheiro de bosta também. Não dá. E a porta tem um vão. Opa. Tem um vão na porta do banheiro, assim, que você consegue ver quem tá cagando. Você chega e fala, é aí, fulano. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal.